Uma situação que a gente deve ter muito cuidado na prática do dia a dia é a integração e a inclusão da pessoa com deficiência. Elas não são sinônimos, são situações diferentes. Na integração, a pessoa ela pode frequentar os ambientes sociais, mas a sociedade não está preocupada em eliminar barreiras para permitir que aquela pessoa com deficiência esteja ali com o maior grau de autonomia possível. Diferentemente, na inclusão, a sociedade ela entende que é sua obrigação a eliminação de barreiras para permitir que a pessoa com deficiência frequente os diferentes ambientes sociais, usufruindo dos seus direitos e deveres com o maior grau de autonomia possível. Então não basta que a sociedade permita a presença das pessoas com deficiência nos diversos ambientes. É preciso ir além, é preciso que a sociedade elimine todas as barreiras existentes ou ao menos amenize as barreiras que não conseguir eliminar para permitir a plena inclusão da pessoa com deficiência e não a mera integração.